O primeiro encontro foi com os colaboradores da sede da cooperativa em Pato Branco. É um assunto, às vezes, um pouco polêmico, né, falar de assédio, assédio moral, assédio sexual. A importância disso é sempre conscientizar. Muitas vezes, por vezes, acontecem assédios que, às vezes, as pessoas nem se tocam do que está acontecendo. Então, a importância disso é sempre deixar, lembrando na cabeça das pessoas, o cuidado, o respeito com o próximo. Esse é que é o objetivo. Entre os presentes, a colaboradora Silvana Maria de Camargo. Ela diz que está num bom ambiente de trabalho. Bem respeitada e os colegas são muito parceiros para estar te apoiando, te incentivando e te respeitando em primeiro lugar. A palestra foi ministrada por Keila Maria Mafiolete, que é a delegada-chefe da Delegacia da Mulher de Pato Branco. Hoje, o ambiente de trabalho está entre os principais locais onde as mulheres sofrem assédio, inclusive sexual. A delegada detalhou o que é assédio nas mais diferentes formas e os canais para denúncia. A Polícia Civil está aberta, principalmente, à Delegacia da Mulher, que é a unidade especializada para trabalhar diretamente com os casos de assédio. A cooperativa vai realizar encontros de formação sobre o tema em todas as unidades. Nós daremos sequência às outras filiais, a toda a cooper-tradição. O objetivo, como eu falei, é levar a informação, disseminar, porque muitas vezes as empresas, às vezes, ah, não, isso não acontece na minha empresa. Não precisamos deixar acontecer ou acontece em pequenos detalhes e que a gente precisa chamar atenção para isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.